Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez eu vou fazer uma corrida muito louca de cavalos na companhia do Gustavo Fala aí Gustavo Uai, tudo bom? Eu sou o Gustavo, eu tô aqui com meu cavalo, pé de pano e não vai ganhar esse trem rapaziada Duvido se seu pé de pano vai bater o meu relâmpago hein? Que nada rapaz Nossa, vamos aqui ó galera, eu vou jogar na segunda pessoa porque na segunda pessoa é mais emocionante Chega aí Gustavo, vamos lá Eu vou jogar de primeiro porque o meu é classe A Nossa, vamos ver qual que vai ser melhor Olha lá, vai ter a contagem regressiva lá na frente galera, beleza? 1, 2, 3 e vamos Vai, 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 meu Deus Ai eu travei, boa, tô indo, tô indo Ai, caraca mano, olha só, fui dar de bolosia pra esperar o Gustavo Pula meu filha, pula Vamos, vamos cavalinho, vamos, 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 vamos Não, 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 meu Deus do céu Ele tá meio que ali ó, tá ficando Vai, boa, boa, pula, pula Não, 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 volta, volta Olha, o Gustavo tá correndo de lado, é hack, é hack véi Só vai tirando o meu relâmpago, filhão Não, relâmpago Isso não é hora de achar ruim, não, mano Só aceita, aceita, cara Nossa, eu tô dentro aqui do Gustavo Meu Deus do céu, Berg Pera, pera, nossa, calma, calma Aqui, aqui, ó, aqui, nossa Dei a volta certa, meu Deus, Berg Tá muito emocionante essa corrida Não, eu perdi o lugar Calma, espera, eu vou te alcançar Meu Deus, não, filho, vai tirando o cavalinho da chuva Ou melhor, vai tirando o cavalinho da corrida Porque essa aqui é minha Ah, beleza Nossa, já cheguei aqui na metade da volta Nossa, só pula Só vai pulando, Camila Só vai pulando Não, pé de pano, não acha ruim, não Eu te pago Eu te pago Vamos, vamos, vamos Que dá tempo de acompanhar Meu Deus, mano, eu tô morrendo de Rick e do Gustavo Nossa, tem que tomar cuidado aqui, ó Se o relâmpago pega fogo, filho, o relâmpago vai morrer Calma Olha, olha só Passei aqui perto da lava, meu Deus Caraca Pera Nossa, você não vai conseguir ganhar de mim, Gustavo Já era, filhão Só aceita Nossa, tomei dano Meu Deus Não, filho, aqui, ó Já passei da parte mais difícil Agora é só alegria Eu também passei da parte mais difícil Nossa, eu tô vendo o Gustavo atrás de mim Boa, relâmpago Relâmpago O relâmpago dá sem vida, mano Pera, pera Vai virando relâmpago Boa, cara Boa Eu confio em você Nossa, mano O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Nossa Consegui passar O que é isso? Vamos lá Caraca Vamos segunda volta aqui, ó São duas voltas Bora lá Primeiro Boa Tô chegando Nossa, mano Será que eu vou ter vida aqui o suficiente pra terminar a segunda volta? Ah, vai Meu Deus Aí meu pé de pano tem Meu pé de pano tá com a vida 100% Eu alimentei Ô, meu relâmpago não, mano O relâmpago tá morrendo, coitado Vai, relâmpago não Morra, filhão Nossa, não empaca, filho Não empaca Ai, vai empaca aí Eu vou alcançar o semi Não vai Ah, não vai Aqui, ó Já tô passando aqui, ó Já tô indo aqui, ó Nossa, você tomou mais dano Não toma mais dano, não, relâmpago Pelo amor de Deus Senão a gente vai perder esse aqui de WO, mano Nós não vamos ter WO Os jogadores não puderam continuar devido ao cavalo morrer Tipo isso Pera, ó lá Calma Nossa, e cadê o Gustavo? Gustavo faleceu, mano, tá? Se não, é porque o pé de pano não deu erro aqui Calma, bora pé de pano Pé de pano bugou Pé de pano bugou, rapaz Nossa, tô correndo aqui, ó, filhão Tô correndo Só vai Pera, beleza Pé de pé no freio que eu te pego na curva, viu? Nossa, filhão Aqui chegou na parte mais tensa Que é a areia das almas, né? Caraca Caraca Mas calma que vai dar bom Tô aqui Nossa, mano, essa parte aqui é muito tensa Essa aqui eu não posso dar mole Porque se eu caio na lava O relâmpago morre Tem que passar devagarzinho aqui Opa Não, eu já vou diretão aqui, ó Filho, boa sorte, então Você cai na lava só por Deus, hein? Caiu Nossa, não, corre, corre Nossa, consegui, consegui Meu Deus, consegui Tadinho, o bichinho tá alaranjado, meu Deus A alaranjada tá pegando fogo, bicho Que isso, o cavalo tá morrendo Quem tá sofrendo é o Gustavo, mano E morreu o pé de pano, cara Cheguei aqui, ó Cheguei, mano Já era Ganhei aqui O pé de pano morreu Ganhei essa corrida espetacular Vamos esperar que o Gustavo Agora ele tá vindo de pé dois, né? Porque o... Como é que é? O pé de pano morreu, mano O pé de pano morreu Faleceu Ô, galera Vamos fazer um hip aí Um velório pro pé de pano, cara Hip Hip Pé de pano Coitado, velho Você deixou ele cair dentro da lava Bichinho Pensou que era água, rapaz Pensou que era fanta Vitamina C, tá ligado? Vitamina C Eu tava precisando Tadinho pra dar um gai Mas calma aí Que eu com o pé dois Eu vou montar isso aqui, mano Cadê? Não, vamos encontrar aqui o Gustavo de ré Porque senão vai demorar demais, né? Vamos dar aqui uma rézinha Beleza Olha só Tô vendo ali o link dele branco Só vem E que nada Eu vou ganhar do seu Tchau, tchau, tchau Chegou Nem querer não vai ganhar, filhão Olha só Já ganhei de novo Duas vezes Mas é isso aí, né? Ganhar a corrida Depois, se o Gustavo quiser uma revanche É só chamar Que nós faz também Caraca Eu vou pé de pano Eu vou treinar ele Você vai ver Que eu vou me fazer uma revanche Vou ganhar Beleza, Gustavo Mas bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o seu likezão, manoto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal do Gustavo Vai estar aqui na descrição do vídeo Só vídeos da hora Passem lá e conheçam O trabalho dele também Beleza? E dá um tchau aí pra galera, Gustavo E galera É sempre um prazer Estar participando No vídeo da AK aqui Galera Agora eu arrumei um celular Pra estar gravando MCPE Ajudando ela E bora deixar o like E comentar aqui no vídeo da AK Que é muito importante Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Novos dela Porque é só vídeo da hora E é nóis, rapaziada E hip, pé de pano Tô revoltado Bom, galera Então é isso Muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima Fui! E aí E aí